A gente vai construindo aí esse reino de Deus A gente vai aí semeando para a gente mudar a nossa história Para a gente transformar a nossa realidade Por isso todos e todas são importantes nesse processo Todos são chamados Entra na roda então você também Deus chama a gente para um momento novo De caminhar junto com seu povo É hora de transformar o que não dá mais Só se isolar no ninguém é capaz, por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante, por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante, vem Não é possível ver que tudo é fácil Há tanta coisa que produz a morte É a dor, tristeza e isolação É só se isolar Ninguém é portão, por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante, vem Entra na roda com a gente também Entra na roda com a gente também Você é muito importante, vem A força que deu o meu para a vida A vida é nós pela sua graça É ele que nos convida É ele que nos convida É ele que nos convida A trabalhar, o amor repartir Você é muito importante, vem Deus chama a gente pra um momento novo De caminhar junto com o seu povo É hora de transformar É hora de transformar O que não dá mais Sozinho e isolado Ninguém é capaz, por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante, vem Você é muito importante, vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante, vem Não é possível ver que tudo é fácil Há muita força que produz a morte Então com ele É Deus chama a gente também É sua coração, vem Não é possível ver que tudo é fácil É muito importante, vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante, vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante A força que hoje faz frotar a vida A vida em nós chega a sua graça É ele que nos convida pra trabalhar O amor rebate e as forças juntas por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante Por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante Nós estamos puxando a roda para que todos fiquem de mãos dadas Todos aqueles que puderem ficar em pé entram na roda Não fica de fora não É a grande roda das comunidades Que vem com o trabalho Que acredita na transformação da sociedade Que acredita no reino E com a sua justiça Porque o reino não pode ser sem justiça Então vamos dar as mãos No sentido de que nós nos apoiaremos um dos outros Sempre vamos ter alguém do nosso lado Que nós podemos contar Que nós podemos apoiar Certinho? Já estão aí bem organizadinhos? Era só para tirar Porque estavam muito amigos juntinhos Para ficar mais espaçosos Se foi, podemos parar Se estamos bem acomodados Podemos parar Deixando a gente pra um momento novo De caminhar junto com o seu povo É hora de transformar O que não dá mais Sozinho, isolado Ninguém é capaz Por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante Por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante Vem Não é possível Ver que tudo é fácil Há tanta força Que produz a morte Querendo dor Tristeza E desovação É necessário Abrir o cordão Por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante Por isso vem Entra na roda com a gente também Você é muito importante Vem Boa noite Boa noite Boa noite